Quem já passou pelo viaduto inaugurado na semana passada em Ribeirão Preto pode ter percebido as ondulações no asfalto. O viaduto demorou um ano e meio para ficar pronto e liga a Avenida Maria de Jesus Condeixa na Zona Leste a Antônio de Ederixen na Zona Sul. E além dessas ondulações, Chico, a nossa equipe de reportagem também encontrou um outro problema no viaduto, o excesso de umidade na parte de baixo. Olhando por cima, logo dá para ver que alguma coisa saiu errado. A Fabiana percebeu rápido. Está meio tortinho, o carro vai fazendo assim, você vai andando. O viaduto profissionais da saúde, recém-inaugurado, está com ondulações visíveis na superfície. Este engenheiro civil não participou da obra, mas explica o que pode ter acontecido. É um problema de topografia, de alinhamento, de fiscalização, de acompanhamento e de profissionais, porque uma obra de esporte não pode ter esse tipo de defeito, porque isso prejudica a estrutura. A obra custou 15 milhões e meio de reais e levou 17 meses para ser concluída. Faz parte do pacote de obras de mobilidade urbana de Ribeirão Preto, com recursos do governo federal. A estrutura tem 8 metros e 27 vigas e passa por cima do córrego Retiro Saudoso da Francisco Junqueira. A Record TV mostrou em setembro do ano passado que o viaduto já estava torto com a obra em andamento. Na época, o engenheiro responsável pela obra disse que era um defeito comum naquele estágio e que seria corrigido. A nossa reportagem flagrou na ocasião as laterais irregulares e a equipe da obra tentando amenizar o problema. A obra ficou pronta, mas o problema continuou. E na parte de baixo, o flagrante é de excesso de umidade, mas dá para consertar. Através de juntas e vedações, a prefeitura precisa de fazer. Outro ponto são os buzinotes que estão dando vazamento. Os buzinotes que são tubos que permitem o escoamento de água na parte de baixo das pontes. Eles estão curtos e estão provocando percolação de água na estrutura. O viaduto com cara de tobogã pode ser a prova de que pau que nasce torto não se endireita mesmo. Quem passa por aqui não perdeu a esperança de que tudo pode não ter passado de um mal entendido. São doações, né? Não está legal. Está meio torto. Não finalizou, acho. Vou entregar depois. Segundo o engenheiro convidado para a nossa reportagem, o drama ainda tem solução, caso a estrutura da obra não tenha sido comprometida. Pode ser refeito os guarda-corpos, que acho que é um custo muito alto e até de certa forma desnecessário, e também fazer um alinhamento, um acerto no pavimento, que é onde se demonstra que tem a maior ondulação, né? Todas as pessoas que trafegam, até passei de carro para verificar a ponte, eu vi que você sente essas ondulações. Então é minimizar esses efeitos. E lembra da Fabiana, do começo da reportagem? Ficou um tempão tentando atravessar a rua, embaixo do viaduto. É que uma semana após a inauguração, os semáforos, para ajudar os pedestres, permanecem desligados. Não está funcionando. Nada. Nem dos dois lados funciona. Nem para ir, nem para voltar. E o fluxo é intenso. Não tem como você passar. A empresa responsável pelo transporte e trânsito em Ribeirão Preto, a Transerp, disse que os semáforos vão começar a funcionar na próxima semana. Bom, com relação aos problemas encontrados nesse viaduto, a Secretaria de Obras informou que vai pedir para que a empresa responsável faça o conserto nas juntas de dilatação, onde estão as vigas de concreto que dão sustentação a esse viaduto. Assim, a Prefeitura espera dar uma melhor condição ao pavimento. A Prefeitura afirma que a obra foi, sim, bem executada e que é segura para quem transita no local.